Fala minha rapaziada, como é que são vocês? São tranquilos? Mais um vídeo no canal Emerson Easley Infelizmente dessa vez eu tenho uma triste notícia pra passar pra vocês A cantora Daniese Santiago acabou se envolvendo em um grave acidente Na noite dessa última segunda-feira, imagens muito fortes circulam nas redes sociais E infelizmente uma pessoa veio a óbito Mas antes de mostrar essa notícia pra você, eu gostaria de pedir pra você que está chegando aqui agora Primeiramente seja bem-vindo ao nosso meio de canal Não se esqueça de se inscrever aqui embaixo, ativar o sininho de notificações E é claro, deixar o seu like pra você ser lembrado toda vez que eu postar conteúdos novos aqui Pois é rapaziada, infelizmente dessa vez eu tenho uma triste notícia pra passar pra vocês A cantora Daniese Santiago, ela que é bastante conhecida na música nordestina Acabou se envolvendo em um grave acidente na noite dessa última segunda-feira Imagens muito fortes circulam nas redes sociais do carro bastante danificado E assim velho, muito triste tudo isso Segundo relatos de alguns sites, uma pessoa veio a óbito Eu vou ler pra vocês aqui um trechinho de reportagem Que até esse presente momento que eu estou fazendo Esse vídeo saiu lá no site diário do Nordeste A cantora Daniese Santiago sofre um acidente de carro com o marido no Ceará A cantora Daniese Santiago sofreu um acidente com o marido Na noite da segunda-feira 28 a caminho da cidade de Tarema, Ceará Distante 210km de Fortaleza O casal seguia de carro o percurso para um dia de lazer no município Quando outro automóvel colidiu no veículo da artista A dinâmica do acidente ainda é investigada O condutor do outro veículo morreu Carlos Neto, marido e empresário da cantora Quebrou a clavícula e duas costelas Já Daniese Santiago não sofreu lesões Segundo a assessoria da cantora O casal foi levado para o hospital municipal de Tarema Para os primeiros atendimentos médicos Após a primeira avaliação Carlos e Daniese foram encaminhados a um hospital em Fortaleza Quem é Daniese Santiago? Natural da Paraíba aos 25 anos Daniese Santiago é referência no forró romântico Dona de hits O Mundo Vai Chorar Te Amo Baby Amozinho E quem não te esqueci A artista participou de bandas Moleca Sem Vergonha e Aloba Mas segue em carreira solo Pois é rapaziada, infelizmente foi isso aí que aconteceu Com a cantora Daniese Santiago Lá no seu Instagram também Ela acabou soltando uns stories Na verdade acredito que tenha sido a assessoria dela Até pelo choque que a pessoa está por tudo que passou E aqui fala assim Nota oficial Daniese Santiago Na noite de hoje a artista Daniese Santiago e seu esposo Realizaram uma viagem rápida A cidade de Tarema Onde infelizmente no trajeto foram vítimas de um acidente Queremos tranquilizar por meio desse comunicado Todos os fãs e amigos do casal Ambos estão bem e recebendo um atendimento médico na cidade de Fortaleza Agradecemos as inúmeras mensagens de apoio de todos Em breve daremos mais notícias A assessoria Daniese Santiago E agora eu vou mostrar para vocês um vídeo Que está circulando nas redes sociais Logo após o acidente de um Jeep Bastante danificado com o impacto que teve ali Acredito de um carro com o outro O jeito que ficou o Jeep Jeep Renegation Olha aí como ficou o carro Olha a situação do carro aí pessoal do grupo Tem muito cuidado Nós que andamos aí Como foi que ficou o carro Olha aí Situação do carro aí Desceu a mata Então é preciso que a gente tenha muito cuidado pessoal Andar devagar Principalmente nesse trecho aqui que é muito Acontece muito acidente Ok Pois é rapaziada Como vocês viram Nas imagens aí Dá para ver nitidamente Que de certeza O acidente foi muito gravíssimo Velho E eu só desejo aí Ao esposo de Daniese Boas melhoras para ele Para Daniese também Eu desejo para ela Que ela passe logo esse negócio No psicológico dela Porque não é fácil E eu desejo também Meus sentimentos né velho A família da vítima Muito triste tudo isso que aconteceu Infelizmente mais um acidente Para vocês que acompanham o canal Emerson Easley Sabe que algumas semanas atrás Eu trouxe aí Que teve um acidente Com o cantor Kevin Johnny Também recentemente Teve aí com o Cacho Rondobreg E dessa vez aí Com o Daniese Santiago Muito triste gente Mas enfim rapaziada Esse foi o vídeo de hoje Muito obrigado Se você não assistiu até aqui Eu espero que vocês no próximo Abraço e até qualquer momento Tamo junto Tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma